Pois é né jovens tem uma coisa que a gente gosta é de né mexer no aparelho então olha essa central de controle é meus queridos hoje nós vamos ter centrais de controle system y plugins modificados com root tá é jovens é com root infelizmente não tem como fazer diferente tá olha este aqui que top tá agora olha só este aqui é meu amigo temos dois hoje dois system y plugins para a gente poder ver como estão e como instalar tá então antes de mais nada deste aí inscreve no canal ativa o sininho das notificações vamos lá jovens primeiramente vocês precisam de root vocês estão encheado aí o ventilador tá jovens não reparam não vocês vão precisar de root tá vão precisar de root e vão precisar de desabilitar a imposição de assinatura do seu dispositivo eu vou mostrar primeiro esse aqui tá que é o desenvolvedor eu não sei cara o nome mas foi quem me passou esse dois system y plugins é o eu não sei o nome dele é Nagato Uzumaki é cara lá do Naruto lá tá o Nagato Uzumaki me passou esses dois system y plugins e eu achei bem top tá todos eles tem menu de reiniciar esse aqui não tem o outro tem menu de reiniciar avançado esse aqui não tem esse aqui cara foi o que eu achei mais bonito tá eu achei mais bonito ele tem aqui os serviços principais destacados aqui em cima por que que o sistema e plugin da HyperOS 2 não é assim cara olha que bonito isso aqui e aqui você pode editar e acrescentar mais coisa né assim como o sistema e plugin da Xiaomi funciona tá agora vocês viram aqui bem bonitão aqui eu tô usando um tema tá vamos para o outro para instalar o que nós temos que usar o sistema o MT Manager tá e o outro é baseado na ColorOS então vou instalar ele aqui e vou mostrar para vocês e olha só esse aqui ele é bem a cara da HyperOS né só que ele tem aqui no meu Smart Hub ele tem o desenho dos dois ícones aqui um negócio bem interessante tá deixa eu vim aqui nas opções de notificação em barra de status ó tá tudo ativado ele não abre dois é e não abre o Mi Home aqui né no caso vai ter apenas o system y plugin o Mi Smart Hub né eu quero dizer né daqui e bem show de bola bem bonito cara olha só ele tem um efeito aqui ó dos aparelhos aqui a central de controle expande todos os dois a central de controle expande tá bem bonito mesmo cara gostei pra caramba o outro eu gostei mais mas esse aqui também tá bem bonito tá eu vou passar uma música aqui no vou passar uma música aqui no YouTube music eu não tenho uma conta premium aqui mas eu acho que eu acho que vai dar já para a gente poder ver eu vou abrir qualquer música aqui ó abriu que o Linkin Park eu vou baixar aqui e olha só tá vendo aí nós temos aqui na notificação não tem porque ó tá passando aqui certo bom então é isso aí bem bonito agora vamos lá para instalação tá eu vou usar aqui o o Redmi Note 13 para poder fazer isso aí Redmi Note 13 está com root já tá ruteado já quem não sabe como fazer root tem vídeo aí de todos esses aparelhos que eu tenho aqui tem vídeo de root deles tá então vamos lá eu vou pegar aqui este aparelho certo e vou abrir aqui o Magisk tá e nós vamos começar é fazendo o fazendo a instalação dos módulos beleza então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na engrenagem e vou ativar aqui usar gis que tá então eu vim aqui nos agis que vou ativar ele aqui beleza agora eu posso ir lá para os módulos e vamos instalar os módulos tá módulo que você vai instalar aqui é basicamente eu vou entrar aqui onde está os módulos é o El Exposed tá para fazer liberação de a liberação de assinatura de aplicativos você vai precisar do El Exposed tá aqui tô usando o Magisk 28 beleza beleza instalei o El Exposed aqui agora eu vou só reiniciar bom jovens reiniciei aqui e agora vamos voltar aqui para vamos para Play Store tá vamos para Play Store e vamos baixar o El Exposed tá El Exposed beleza baixa o El Exposed eu vou explicar para vocês porque tá você vai baixar ele aqui e o intuito de você baixar o El Exposed agora ficou escuro demais e o intuito de você baixar o El Exposed é você sumir com essa essa notificação daqui tá então eu vou instalar ele aqui não sei porquê com certeza ele instalou ele dá um bug ali na Play Store não sei porquê você vai abrir ele aqui beleza ok você vai vir na engrenagem e vai rolar até notificação de estado e vai desativar feito isso o que que é que você vai fazer agora vou tirar um modo escuro aqui o que que você vai fazer agora você vai ir e até o seu gerenciador de arquivos e vai baixar o o Hyperseller que eu vou deixar aí na descrição gente e deixar o Hyperseller aí na descrição você vai baixar e vai instalar ele aí tá vamos instalar ele aqui e beleza ele vai dar notificação aqui em cima você clica na notificação clicou na notificação você vai fazer o seguinte presta atenção que você vai fazer você vai rolar aqui ó e vai procurar pela Launcher do sistema procura pela Launcher do sistema tá primeiro você ativa ele aqui ativou você vai rolar e vai procurar pela Launcher do sistema achou a Launcher do sistema desmarca ela por quê porque o Hyperseller tá dando um bug na Launcher então se você marcar Launcher aqui sua Launcher vai ficar resetando tá então você fez você fez isso aqui mais uma vez vamos lá reiniciar o aparelho beleza jovens reiniciou mais uma vez e nós já estamos liberados tá agora eu vou abrir aqui o semi-wire ou Hyperseller né vou abrir ele aqui e vai pedir acesso root dá acesso root para ele é isso aqui jovem você vai fazer apenas uma vez tá você vai vir framework do sistema e vai marcar tudo isso aqui marca todas essas opções aqui tá marcou tudo que você vai fazer agora agora você pode fechar tudo aqui tá você vai baixar vai baixar as os arquivos né que eu vou deixar aí na descrição tá eu vou deixar as as duas os dois centros de controle aí na descrição e eu vou mostrar para vocês como está lá você vai instalar também o MT Manager tá instala o MT Manager então vamos abrir MT Manager aqui ele vai pedir acesso root tá beleza deu acesso root para MT Manager vamos lá na onde tá vou vim download não vou vim aqui ó e eles estão aqui ó eu tenho da da ColorOS e o da ColorOS e o Style 5 tá vou colocar o da ColorOS aqui vou instalar instalar direto e beleza instalou olha só já tá instalado tá tá funcionando aqui ó nossa mas que essa transparência ficou ficou esquisita é jovem aqui eu tenho é o smartphone com um eu não tô usando o módulo para blur tá vamos para o outro vamos instalar o outro aqui o outro jovem é o Style que é o que eu mais gostei tá então vou instalar ele aqui instalar direto olha só instalou olha que top olha que massa bom jovem uma coisa que eu pensei que aconteceu no meu 14T Pro é o seguinte se eu reiniciar ele some eu não sei se é por causa da versão versão que veio no meu 14T Pro que pode ser que veio padrão do meu 14T Pro que pode ser uma versão acima da versão que eles usaram para fazer a modificação ou se é um bug do próprio aplicativo se ele tá voltando para a versão passada então aqui ó eu tô usando essa aqui no Poco X6 Pro e no Poco X6 e eu vou reiniciar o Poco X6 e vamos ver se vai sair tá a mesma coisa eu vou fazer aqui no Redmi Note 13 beleza e nós vamos ver se vai sair tá eu vou dar um pausa aqui porque ficar esperando o celular reiniciar é danado né beleza jovem o Redmi o Poco X6 aqui já ligou Redmi Note 13 ainda tá pensando ali e vamos ver ó não então voltou para o padrão o que pode acontecer realmente é isso a versão que eles usaram para fazer essa modificação provavelmente é uma versão anterior da versão que veio por padrão no Xiaomi 14T Pro tá então vamos pegar aqui do Redmi Note 13 Redmi Note 13 não ligou ainda né tá pensando aí na na morda bezerra ó e ó do Redmi Note 13 também não modificou beleza então pode ser isso tá agora não modificou aqui quer dizer que tá funcionando show de bola bom jovem então vou ficando por aqui quem gostou dá o like e inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau